Todos os imprevistos que aconteceu é mentira. Ai, que bonitinha. Você vem comigo. Não, não. Eu pegou aqui. Galera, conta o que a mulher gato fez, Arlequina. Eu vou beijar meu pudimzinho. Ai, meu Deus, que nojo. Ele lavou a boca com muito sabão depois, né? Mas eu tenho uma LOL pra gente abrir. E pra atrair a mulher gato, porque eu acho que ela gostou de LOL, hein? É, ela gostou de LOL. Essa daqui é a Spice Bibi e ela é a LOL OMG. Vamos puxar. Oh, my God. Dá pra gente abrir aqui. Meu Deus. Deixa eu abrir a caixa, deixa eu mostrar. Seja delicado, pudimzinho. Grava pra mim, Arlequina. Pudimzinho. Grava aí, pudimzinho. A gente abre assim, ó, que tem um coração aqui, ó. É metade de um coração. Gente. Uou, olha aqui. Uou. Vamos tirar os acessórios primeiro, pra ver o que tem. Que legal. Cada um abre uma coisa. Cadê esses urinhos que estavam aqui, gente? É aqui, ó. Daí. Eu achei incrível. Galera, deixa muito like nesse vídeo, se inscreva aí no canal. Arlequina vai abrir esse aqui. Ai, que legal. Mostra lá. Vê o que é, galera. Olha isso aqui. Olha aqui, pessoal. Vamos ver o que é. O que tem dentro? É surpresa. Coisas pessoal. Olha aqui. Vou colocar aqui em cima e vou abrir pra vocês verem. Gente, o que será que é isso? Essa eu acho que é do suporte. Ah, entendi. Mentira. Gente, é o microfone. Olha os acessórios dela. Ela canta? A pulseira. Colar. Gente, olha que bonitinho. Brincos. Isso aqui é o que? Vamos descobrir. Isso aqui, Coringa? O que? É a maquiagem. É o espelho, gente. Não é microfone. É uma maquiagem pra ela passar blush. Coringa, abre aí o seu. Gente, eu peguei esse aqui porque eu achei incrível. É surpresa também. O que tem aí dentro? Olha. É o sapato dela. Será? Aham. Eu acho que é a bolsa. É o sapato. É o sapato. É o sapato. É o sapato. É o sapato dela. Olha aqui, você quer uma bota dessa? Que arraso. Olha aqui, você quer uma bota dessa? Eu quero uma dessa de presente. Veio uma revistinha, olha só, gente. Um journal, BFF Journal. E ela é de Sagitário. Ela é Sagitária. Ela é de Sagitário. Gente, eu adorei. Tá vendo que é o aniversário dela? Não sei se ela é Sagitária. Pera aí. Deixa eu ver a bota dela. Vou colocar aqui junto com os outros acessórios. Vai, cada um abriu. Essa bota combina muito comigo. Gente, isso aqui é uma roupa. É a roupa dela. Gente, que legal. Eu amo abrir coisa. Pena. Puxa. Gente, eu amo. Olha essa roupa de popstar. Que linda, gente. É uma jaqueta vermelha. Olha isso aqui. Gente, para. Parece da Harley Queen. Olha essa calça. Parece da Harley Queen. Parece a roupa da minha irmã. Cadê a tua irmã falando disso? Cadê a minha irmã? Será que foi ela que enviou? Não sei. Gente, que lindo. Olha essa aqui. É a roupa. Olha essa bota que arraso. Agora eu vou tirar ela daqui. Posso vestir ela? Eu juro que eu vou conseguir vestir ela. Deixa eu só tirar ela daqui. Que linda. Que linda. Que linda essa roupa que a gente colocou. Gente, a Spice é muito bonita. Olha a calça dela. Ela lembra muito Harley Queen mesmo. Lembra a comissora de Draculau. Por isso que ela é linda. Meu Deus. Ela está sentada lá. Meu Deus. Ela é louca. O que ela está fazendo lá? Ela tem que pegar todos os meus brinquedos. Não é possível. Vamos fingir que a gente está com a LOL na caixa. Para dar para ela. Vem. Isso. Vamos enganar ela. Vai ser muito engraçado. Vamos enganar ela. Porque eu pego ela do meu carro. Gente, a mulher gata só cai em todas as brincadeiras. Ela tentou agarrar o meu pudimzinho. Olha o que a gente trouxe para vocês. Mas deve soltar com a mulher gata. Ah, ele só falta isso. Mulher gata, a gente tem um balão para você. Já que você gosta. Para você virar nossa amiga. Não é, Coringa? É, mulher gata. É, mulher gata. Dessa vez a gente veio pedir desculpas por todos os imprevistos que aconteceu. É mentira. Ai, que bonitinha. Você vem comigo. Não! Não! Ela pegou a Alequina! Não! É isso, o Fezinho! O Fezinho me salvou, gente! Ela tentou sequestrar. Ela tentou sequestrar a Alequina. Foi o Fezique dessa vez. Ela tentou sequestrar a Alequina. Ela tentou sequestrar a Alequina. Ela tentou sequestrar. Ela é louca. Ela sumiu. Eu odeio ela. Cuidado! 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 Vamos tentar sequestrar. Ela não quis levar a LOL. Mas você vê que não tinha LOL aí dentro, né? A LOL. Ela sabia que não tinha LOL aí dentro. Ela é esperta. Meu Deus do céu. Tchau, gente. Até o próximo vídeo. Tchau, pessoal!